Fala família, tudo bom? Harley Davidson Sportster Iron 1200 Ano 2019, modelo 2020 Quero dar aqui minha opinião pra vocês Depois de mil milhas rodadas Depois da primeira revisão Deve ter muita gente aí Querendo uma Sportster Pode não ser desse mesmo ano, não importa Mas é uma Sportster, né? Você pode estar buscando aí mais informações Sobre os custos, né? Pra manter uma Sportster E... Vantagens e desvantagens, enfim Vou tentar passar aqui minha opinião Depois de mil milhas Mil milhas equivale a 1600 quilômetros Que é o período que a Harley Pede pra você fazer a revisão Um ano ou 1600 quilômetros Mil milhas Eu acabei de fazer a revisão nela Paguei... 899 reais, né? 900 reais A minha moto bateu aí mil milhas Certinho em um ano Foi um ano que eu rodei pouco com ela Exatamente por causa do... Da pandemia Então não deu pra rodar muito com ela Vou colocar o card aí do vídeo Que eu mostro Alguns problemas que foram apresentados Eu vou citar aqui Mas se vocês quiserem ver Assistam esse vídeo É um vídeo que eu... Fiquei bem... Bem chateado com a Harley Davidson do Brasil Que me deixou na mão Na... Na primeira revisão, né? Eu esperava que eles Trocassem algumas peças em garantia E não trocaram Não quiseram fazer a inspeção que eu pedi no chassi A Iron, ela oxidou em vários pontos Várias peças E eu vou citar aqui as peças O corpo de injeção oxidou A capa da correia oxidou De tal forma que começou a descascar a pintura O pino que prende esse banco Esse é um banco solo, né? Então tem um pino que prende É um pino externo É tipo uma argola, né? Que prende o parafuso Também estava oxidado E descascando a pintura A balança tem um furinho Que me disseram que é pra fazer Algum tipo de regulagem de correia E esse furinho Ele tinha oxidação Braba mesmo Estava... Muito oxidado Eu percebi que aqui na frente Na bengala A pintura já começa a estourar também um pouco Mas ainda não vai estourar agora Vai demorar um pouco mais Mas já começa a estourar também Galera, a gente está falando de uma moto De 44 mil reais, cara Na época, né? Hoje não tem mais Você não acha mais Mas ela foi vendida aí por 50 mil 60 mil As últimas, né? A gente está falando de uma moto bem cara Então a pintura começa a estourar Muitos de vocês Começaram a alegar Quando eu lancei o outro vídeo Dizendo Ah, porque você não usa Ah, porque você mora em Salvador Ah, a cidade Tem muito salita Galera, minha moto não fica no tempo Ela fica na capa E ela não fica parada Na capa só Tá? Rodei pouco Mas eu me movimentava com a moto Eu ligava a moto Eu rodava Ela não ficava lá Largada, abandonada E eu digo para vocês A Royal Winfield Não tem um ponto de ferrugem E a V-Strom Que tem o mesmo tempo De comprada dessa moto É um mês só de diferença Não tem um ponto de ferrugem Só essa moto aqui teve Eu tinha uma CB450 Em 1985 Também não tinha ferrugem Só essa moto teve oxidação Então Para você que vai comprar uma Iron Mais nova Eu vou te dizer A qualidade De Pintura, né? De Tratamento dos materiais Dessa moto É muito ruim Muito ruim mesmo Já me disseram Que são as motos Essas motos atuais Da Harley A pintura O acabamento é muito ruim Então estoura mesmo Pintura Vários proprietários Vieram falar comigo Falando que suas motos Moto de 100 mil, galera Tá? Dando problema Dando BO de pintura Então isso é coisa Da Harley Davidson mesmo Vocês podem falar Que é por causa Da oxidação Da praia Do escambau Eu moro a 10 quilômetros Da praia Eu moro bem longe Da praia E eu moro num local Que tem muita vegetação Então filtra Eu moro a muito mais De 10 quilômetros Da praia Tá? Porque tem Só filtrando aí O salitre Tem uma Uma Área de 17 quilômetros Quadrados Né? Área verde Né? Que é o parque de Pitoaçu Só pra você ter ideia Mas enfim A moto ela tem Um baixo padrão de qualidade No tratamento dos materiais Fato Mecanicamente Qual foi o problema que eu tive? Nenhum Zero A moto é bruta Aguenta Aguenta mesmo Não tive nada Não tenho nada A me queixar Em relação A mecânica Dessa moto Foi um dos motivos Um dos fatores Que me fizeram escolher A Sportster A Iron Foi exatamente A robustez Dessa moto A robustez Desse motor Que ele é Um motor realmente Consagrado Pela robustez Galera Não tenho que me queixar Em relação a A mecânica Dessa moto Nenhum problema Zero problema E eu tenho certeza Que na próxima revisão Terei pouco problema Nesse motor Ano de 2021 Vou rodar Inclusive Tô planejando ir lá no Paulinho Garage Hand Beijão Paulinho Vou fazer o mapeamento Stage 1 Dessa moto Lá no Paulinho Garage Hand Vou até Campinas Saio daqui de Salvador Vou até Campinas Com ela E volto Aí vai dar Pelo menos Uns 4 mil quilômetros Ida e volta Então essa moto Aqui vai rodar Bastante No ano de 2021 Exatamente Porque eu quero Levá-la Para fazer O Stage 1 Lá na Garage Hand Em relação Comforto Não tenho Que me queixar Comprei Tendo ciência De que não É uma moto Confortável É uma moto Que vibra bastante É uma moto Solo Não é uma moto Para garupa Tá Não somente Porque esse modelo É um modelo solo É um banco solo Não vem nem com pedaleiro Para garupa Nada Você tem que comprar Tudo à parte Mas exatamente Porque a proposta Dessa moto É essa Ela não é uma moto Para garupa Ela não é confortável Para garupa A não ser que você faça Pequenos passeios Aqui na cidade Com garupa Rolezinho Sabe Agora viajar Com garupa Você vai tomar porrada A viagem toda Do teu garupa Ou da tua garupa Não recomendo Até porque você vai gastar No mínimo Dois mil reais Para colocar um banco Comforto Pedaleira Não vale a pena Não vale a pena Se você até Quer comprar Uma Sportster Que tenha banco De garupa Não recomendo Essa é uma moto De uso solo Você vai ter Muita diversão É uma moto Que eu me divirto Bastante Ela está O que eu coloquei Na moto Ela está com Ponteiras Customer Excelentes Eu senti Que a moto Ficou mais solta Melhorou um pouco O consumo A moto ficou mais gostosa Depois Mais solta Mais gostosa De pilotar Depois que eu coloquei A ponteira Customer Recomendo Muito Todos os acessórios Da Customer Essa Esse mata cachorro Que também Protetor de motor Também é Customer Lindo Belíssimo Dá para você Colocar o pé Aqui para você Viajar Ter aí um Um conforto Numa viagem Guidão de 10 polegadas Original Sendo que a Customer Também me mandou Um guidão de 14 polegadas Que eu não vou colocar Por agora Primeiro eu vou testar Bastante esse guidão Aqui Depois eu coloco E aí falo para vocês O CC Bar Não é Customer Não me lembro a marca Mas é muito bom Comprei no Mercado Livre Mas não lembro Foi bem barato Foi R$400 Agora lembrando O que é bom É caro Peças da Customer Não são baratas Mas são de extrema Qualidade e durabilidade Então vale a pena Você fazer um investimento Maior E pegar Um acessório Da Customer Outra coisa que eu não fiquei satisfeito Foi o acabamento aqui No haste do retrovisor A haste do retrovisor Enferrujada Já está enferrujando Pipocou aqui A pintura Então também é outra coisa Que eles vão trocar Em garantia Aqui eu quero que troque Porque está horrível Está feio mesmo No outro vídeo Vocês vão ver lá Tudo que a concessionária New Bahia Harley Davidson Fez por mim Que eu sou muito grato Assistam lá Mas em relação A ciclística A proposta Que eu quis ter Com essa moto De rodar no meio urbano Ter uma Harley Para poder rodar No meio da cidade Galera Tudo está realizado Tudo foi Concretizado Estou super satisfeito Com essa aquisição Não me arrependo Não me arrependo A moto realmente Atende A minha necessidade De ter uma Harley Para usar na cidade No meio urbano Já fiz um passeio curto Com ela Um passeio de 200 km 400 200 ida 200 voltas Não considero uma viagem Mas sim um passeio Me atendeu bem Mas foi um passeio curto Não posso falar Em relação a viagens Então assim que eu tiver Uma viagem Uma viagem longa Com ela Eu vou dar o feedback Para vocês Mas o que eu estou Dando agora É o feedback De mil milhas Da 1600 km Depois da primeira revisão Então o que foi feito Na revisão Troca de óleo Troca Do filtro De óleo Checagem Eles colocaram Um scanner lá Da Harley Para ver se está tudo bem Está tudo certinho Está tudo bem Fizeram os apertos Que eles fazem E é isso aí Limpeza Limpeza da moto Não houve necessidade Nenhuma de limpeza De injeção Nada do tipo É básico Galera Basicão mesmo Mas uma coisa Que realmente É necessário Para esse tipo de moto Que vibra muito E ela vibra Galera É a checagem De aperto Torquear a moto Torquear todas as partes Necessárias Que folgam com o tempo Então Isso é importante Por isso também É muito importante Essa primeira revisão Da Dilma Harley Porque a moto Vibra muito Então você tem que ter Essa segurança De que Tudo foi torqueado Da forma correta Como manda o manual Então é importante Essa moto Ela tem dois anos De garantia Então ainda tem Mais um ano Pela frente E E Precisei usar uma vez O Harley Davidson Rider's Assistance A bateria dela Rio Que foi bem no momento Que eu ia levar Para autorizada Para fazer a A revisão A bateria Rio Nunca tinha acontecido Isso galera Nunca Realmente Eu não entendi Enfim Não entendi Eu sempre tomei muito cuidado Com bateria Mas enfim Talvez tenha sido Num momento aí Que eu estava viajando Bastante Não coloquei a borrachinha No descanso lateral Eu sempre me preocupo Muito em colocar E aí A bateria descarregou Então eu entrei em contato Com esse Sistema aí De suporte Ao cliente Harley Davidson Quem compra a Moto Zero Tem esse suporte Por dois anos Galera Que show Os caras foram lá Com Com Um guincho Mas é um guincho Específico Que vem com a carretinha Que prende na roda dianteira É toda Tem todo um Cuidado com a moto Para não arranhar A frescagem toda Para não arranhar Sua moto Só achei que demorou Um pouco Levou aí Uma hora e meia Para chegar Mas ok Beleza Atendimento muito bom Do Rider's Assistance Da Harley Davidson Fiquei bem satisfeito Isso serve para Furar pneu Descarregar bateria Galera 24 horas No Brasil inteiro Muito bom Eu não precisei Chamar meu seguro Nada disso Simplesmente liguei Para esse Rider's Assistance Fiquei muito satisfeito E isso é uma coisa legal Da Harley Davidson Bom É isso Consumo Ah Consumo Ela está fazendo 20 km por litro Na cidade Claro que eu vou Nessa minha tocada Tiozão Né Mas pegando esse trânsito 20 km por litro Ela chegou a fazer 22 km por litro Na rodovia Numa velocidade aí Média de 100 km por hora Com picos de 120 Tá 22 km por litro Pico Na rodovia E na cidade Minha melhor média Foi de 20 km Mas a média Média mesmo 19 km por litro Beleza? Esse ano de 2021 Eu vou rodar mais Com a Chiquinha Vou ter aí mais Reviews Para poder passar para vocês Maiores percepções Principalmente em rodovia Estou satisfeito É uma moto divertida É a moto mais divertida Que eu tenho É uma moto Que ela tem Sua característica Ela vibra Para caramba Se você não gosta De moto que vibra Ela não é uma moto Para você Não é uma moto Para garupa Não recomendo Se você está buscando Uma Harley E aí Porque é mais barata Você quer levar Tua namorada Tua namorada Para passear Cara Não vai na Sportster Não é a moto A mais indicada Para quem quer Garupa Tá? Mas se você Roda sozinho Cara Essa moto aqui É diversão pura É uma moto Que dá para você Rodar na cidade De boa No trânsito No engarrafamento Sem problema algum E com toda A vibração Dessa cadeira elétrica Tá bom? Beijo para vocês Se você tiver alguma Pergunta sobre Essa moto aqui Pode deixar aqui Na descrição do vídeo Se você quiser Me mandar qualquer Pergunta Manda para o Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Que eu vou te responder No Sepulveda Responde Beleza? Manda tua pergunta Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Deixa teu joinha aí Seja membro do canal Manda um pix Também para Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Tá? Vamos ajudar a Laurinha? Salve a Laurinha .com.br Contribua aí Para a gente salvar a vida Da Laurinha Um beijo Valeu Ouça aí o som Da chiquinha Cadeiruda Descadeirada Louca E você .com.br A efficientem .com.br Qualü .com.br ?com.br .com .com.br .com Rios .com .com Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.